Então, Vitória! Vai lá pra você, senhor! Esse senhor se chama Vasco! E a máscara que eu não sei fazer Eu sou para o que eu já joguei E a máscara que foi na diva Opa, que eu vou levar meu bem E quem não esperava E o que eu sei 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 Eu não sei E o que eu sei E o que eu sei E a máscara que eu sei E o que eu sei A mais alguma O que eu sei É�asiada É só Não de mim Olha! Daora a certeza Dique em diálogo A menina Senão era o que eu sei Tem que viver Não, não não, não é? C'estabe! Um bachá que não se interessaram Eu sei que não é uma música Me caro aqui assim Me caro do povo Sou o rado E aí 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 O rosto Agora Eu falei É a minha filha Música Música Que coisa linda para isso! É isso ai que a gente, nós somos o Neville de Umarão do Paraná. Muito obrigado a vocês, muito obrigado ao convite. Muito obrigado pela alegria de vocês aqui. Ó, o festival vai ser muito importante na região. Muito importante, muito importante! Quem não conhece o nosso som aqui, já está ajudando o nosso mundo. Neville.com.br. É muito bem-vindo! Cata a sua! Gente, falta alguma música para fechar. Mas fizeram um pedido muito especial aqui. Que eu acho que vai atender. Mas antes de aprender o pedido, monta o mundo por lá, loucamente aqui. Boa noite, gente. Boa noite, vamos pra você! Boa noite, vamos pra você! Aplausos! 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.